O abraço de quem enfrentou e venceu junto a doença. Pai e filho foram diagnosticados com a Covid-19 e ficaram internados no Hospital Regional São Paulo. Momento de muita preocupação e também de muito medo. Depois que tu recebe o diagnóstico que tu tá lá dentro do hospital e tu sabe que tá com Covid e que tá com principalmente os pulmões comprometidos é uma luta diária que envolve muito o psicológico da pessoa, envolve muito o emocional e claro, acreditar naquilo que os médicos estão te passando e muita fé. Isso que a gente teve, que eu tive principalmente, passei uns dois dias críticos mas graças a Deus, conforme foi evoluindo o tratamento a gente conseguiu deixar a recuperação cada dia melhor e até receber alta. Eu falei pra minha filha na entrada, não deixa eu me internar que eu não saio, eu vivo dessa filha. Ela me falou assim, pai, você vai passar a recuperar. E eu fui, né? Não tinha o que fazer, não tinha alternativa. O médico chega e fala aquilo pra mim. Ah, eu... Foi o pior dia, foi o primeiro dia pra mim. Mas eu me agarrei tanto com Deus, cara, que a partir daquele primeiro dia que eu passei mal, mal, eu assim, sabe? Porque eu não tinha força, eu vi que eu não ia ter força pra aguentar. Valdir foi o primeiro a chegar no hospital. Ficou 20 dias internado. O Tiago, 11 dias. Os dois chegaram no hospital com cerca de 75% dos pulmões comprometidos. Mas a preocupação de Tiago era ainda maior. Ele não queria que o pai soubesse que ele também estava internado na UTI. Os primeiros dias internado na UTI, preocupado com o meu pai que já estava lá e preocupado em saber que ele não soubesse que eu estava lá, né? Até pelo quadro dele não piorar a questão emocional. Então isso, claro, me afetou no início. Mas eu acho que é acertadíssima a escolha da equipe médica e dos enfermeiros, né? De fazer com que a gente se encontrasse lá dentro, mesmo os dois na UTI, né? Que assim ele conseguiu... Já estava se recuperando bem, conseguiu melhorar ainda mais a recuperação dele e eu também daí tive mais calma, né? Eu comentava com as enfermeiras, mas todos eles estavam sabendo. Baixaram por bem não falar. Aí eu disse, meu Deus. Aí naquilo de manhã chega o médico e me fala, ó, tá bem, senhor Valdir. Continua assim que o senhor vai subir para o quarto. Trinta minutos depois, vem dois médicos e umas oito enfermeiras, tudo junto. Ali o mundo desabou para mim. Eu disse, é, algo muito grave aconteceu. Ou a doença minha apareceu no exame ruim, porque eu sentia no peito assim a falta dele. No começo da semana, os dois receberam alta. Saíram juntos do hospital. Lá eles puderam rever amigos, familiares. E ganharam toda a energia positiva da equipe de profissionais da saúde, que durante quase trinta dias foi quem deu muita força para os dois. E saber que os dois tiveram, os dois tiveram a oportunidade de sair junto, né, do hospital. Os dois recuperados. Claro que isso é emoção em dobro, né? Para o pessoal que se cuide, gente. Se cuide. Porque está cuidando de você, do teu amigo, do teu vizinho, da tua família. Porque a partir do momento que você cair lá, é complicado. É complicado porque a doença, ela é perigosa. E três feiras, ela vem devagarinho, devagarinho. Bom, eu fiquei 20 dias, né? Então veja bem, isso que eu não preciso de ser entubado, nada. Bom, obrigado. Nossa, aqui é a vida nova que Deus me deu. Obrigada. Saúde, muita paz. Muito obrigado. Parabéns, cara. Parabéns pela vitória, pela recuperação.